o recorde daquele tal de rique de 32 segundos aí no mergulho viu mas a água tá mais gelada do que é o graça e ao ártico misericórdia jesus e esse o E aí E aí E aí E aí E aí E aí vai dar uma hora E aí 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 e dava para ficar mais só que a a máscara atrapalha uma hora não é um acho que é um um minuto é a máscara atrapalha e eu pensei que não calma aí eu vou ver se eu pego e aí E aí E aí